Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar a vocês Papai Noel para a gente colocar no enfeite de árvore. Então, para quem gosta de vídeo de passo a passo, já se inscreve no canal e ativa as notificações aqui do ladinho as minhas outras redes sociais. Por lá eu sempre aviso quando vai sair vídeo novo no canal. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Gente, então para fazer o pompom, eu vou usar a cor branco, tá? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar só dois dedinhos. A gente vai usar esses dois dedinhos e vai enrolar a linha. A gente vai dar muitas voltas, tá? Muitas, em torno de umas cinquenta voltas, para deixar o nosso pompom bem cheinho, tá? Então, eu vou dar as minhas voltinhas aqui e depois eu volto com vocês. Pronto, olha, eu voltei. Umas cinquenta voltinhas, né? Agora a gente vem, corta aqui a linha e depois a gente já corta um outro pedacinho, para a gente amarrar o pompom. Aí o que a gente vai fazer? A gente tenta abrir um pouquinho aqui o dedo, ó, e enfiar a linha por aqui, para pegar lá embaixo. Estão vendo? E aqui a gente vai dar um nó, para tirar o nosso pompom. Então, ó, depois que a gente passou, a gente vem, puxa com cuidado para não tirar a linha do meio, tá? E aqui a gente vai dar um nó aqui no meio. Tem que apertar bem forte esse nó, tá? Se saiu um pouquinho da reta, vocês vêm, arrumem. E agora, puxa bem, para apertar bastante. E dá um nozinho. Agora, só para garantir, o que a gente vai fazer? Dá uma volta. A linha mesmo, ó. Dá uma volta desse lado, dá uma volta desse lado. E dá outro nozinho aqui, tá? Aperta bem forte. Esse pedacinho que sobrou, a gente vai deixar, porque a gente precisa amarrar no gorro do Papai Noel, tá? Aqui agora, a gente vem e pode recortar todas as linhas aqui, ó. É um pouco difícil, porque tem bastante voltas aqui, né? Mas é só ir devagarzinho. Sempre vai sobrar alguma linha, então vocês procurem aí. No meio, tá? Caso sobre alguma, é só cortar. E depois vem do outro lado e recorta também. O nosso pompom vai ficando assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai distribuir as linhas, para deixar tudo redondinho, tá? E as duas linhas que a gente vai usar para amarrar, a gente deixa aqui embaixo, tá? E agora, a gente vem cortando por toda a volta do pompom, para deixar ele redondinho. Vai sobrar bastante restinho de fio. Então, para quem quiser colocar um pano embaixo, ou um papelzinho, esses fios, esses restinhos caírem embaixo, um saquinho, alguma coisa assim, é melhor, porque senão vai fazer muita bagunça. Pronto, ó. Agora que a gente vai fazer, a gente vai virar ele ao contrário, assim. A gente vai abrir aqui no meio, ó. Para a gente recortar e deixar ele redondinho também. A gente segura embaixo a nossa linhazinha, para não se confundir. E vem recortando. O meu sobrou aqui, ó. Aqui a gente já vem recortando e diminuindo um pouco o tamanho do pompom, tá? Tem que ter paciência para fazer o pompom. E quem quiser, eu acho bem melhor fazendo uma superfície plana, tá? Tipo, uma mesa. Eu acho que é bem mais fácil de fazer, tá? Aí vocês olhem. Está sobrando, vem, corta de novo. Aqui tem um fiozinho no meu rebelde. Pronto. Aí a gente dá umas batidinhas. E ele já vai tomando forma, olha só. De novo, novamente. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir... Para recortar, para cortar em volta, tá? Ó, estão vendo como que ele ficou todo tortinho aqui? Quando a gente abriu assim. Agora a gente vem e corta de novo. Já vai aparando e diminuindo um pouquinho o tamanho, tá? Porque a gente não quer um pompomzão. A gente quer um pomponzinho. Pronto. Agora aqui do outro lado. A gente faz o mesmo processo. Para fazer o pompom, não tem segredo. Tem que ter paciência. Para quem quiser pegar uma tesoura maior, grandona. Eu acho que aquelas tesouras pequenininhas, eu acho que é mais difícil para fazer. Mas nada impede, né? Que faça. Só uma dica. Gente, sai bastante restinho de fio do nosso pompom. Dá aquela batidinha. Olha só o nosso pomponzinho. E pela última vez, a gente vai dividir ele ao meio aqui. E... Para cortar mais uma vez. Eu acho que já é o suficiente. Depois que a gente cortar isso aqui, tá? Se o de vocês não for o suficiente, é só fazer o mesmo processo, tá? Mas vamos cortar aqui e a gente vê. E aí? Assim a gente vai cortando e deixando o nosso pompom bem retinho. Pronto. Vamos bater o nosso pompom. Para mim já está bom. Tá? Olha como ele ficou. Para mim já ficou legal. Então, aí a gente vai reservar esse pompom. A gente vai começar a fazer agora o nosso gorro. Tá bom? Então, para fazer o gorro do nosso papai não, eu vou usar a cor cereja, tá? 3, 5, 8, 3. A gente vai começar com o anel mágico, tá? Então, vamos lá. Seis pontos baixos dentro do anel mágico. Esse primeiro não conta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente puxa um pouquinho, não fecha tudo, tá? Agora, a gente vai fazer mais... Segunda carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? A gente não vai fazer aumento. A gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, vai ficar um pouquinho chatinho. Minha mão tá cheia de fibrinha de pompom. Vai ser meio chatinho de fazer aqui, porque não vai ter aumentos. Então, são só 6 pontos baixos. Então, a gente vai lá. Segunda carreira, 6 pontos baixos, tá? No meu segundo. Terceiro. Terceiro. Quarto. Quinto. E último. Sexto. Perfeito. Agora, a gente puxa, fecha todo o anel mágico. Agora, pode puxar com força pra fechar o anel mágico. E a gente já inverte a nossa pecinha. Porque quando a gente tava tecendo, ela tava subindo ao contrário. Pronto. Puxa, porque pra mim aqui o anel mágico ainda tá um pouquinho aberto. Agora, assim, fechou tudo. Pronto. Próxima carreira. Terceira carreira. Achei. Terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento. Tá? Então, terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento. No final, vai dar 9 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Depois, eu volto com vocês. Prontinho a minha carreira 3 finalizada. O que que a gente vai fazer agora? Vai puxar o nosso fiozinho. Que a gente vai prender o nosso pompom aqui já. Na pontinha aqui, tá? Então, a gente já pega o nosso pompomzinho aqui. No anel mágico. A gente vai prender do ladinho, tão vendo? A gente vai inserir a agulha aqui, ó. Aqui é o nosso anel mágico. A gente vem... Nessa carreirinha de baixo. Insere a agulha e já puxa pra gente prender o pompom, tá? Não precisa ter agulha de tapeceiro. Pode fazer com a agulha mesmo de crochê, tá, gente? Agora... A gente vem aqui no anel mágico, tá? No anel mágico. E insere e puxa o outro fiozinho do pompom. Pronto. Puxamos. Aí, o que a gente vai fazer? Ajeitar o pompomzinho bem aqui na pontinha. E a gente vai dar um nozinho aqui dentro, tá? Esse nozinho tem que ser bem apertadinho. Pro pompom ficar firme no gorro do Papai Noel, tá, gente? Vou mudar três. Aí, a gente pode cortar um pedacinho pra não deixar tão grande assim, tá? Pronto. E agora, a gente já vai continuar com o gorrinho do Papai Noel, já com o pompom aqui em cima. Então, a gente fez até a terceira carreira, né? Que foi um ponto baixo e um aumento. E no final deu nove pontos baixos. Agora, a gente vai fazer nove pontos baixos da quarta carreira, tá? Então, vamos lá. Um. Dois. Não esqueçam de marcar a carreira, tá, gente? Passem um fiozinho aí de outra cor. Ou coloquem o marcador. O que vocês preferirem aí pra marcar a carreira. Só não esqueçam de marcar, tá? Porque depois que a gente não marca, a gente se perde. Aí, tem que voltar contando o ponto. É horrível. É triste. Então, ó. O último ponto meu aqui da quarta carreira. Então, finalizamos a quarta carreira com nove pontos baixos, né? Quinta carreira. O que que a gente vai fazer? Quinta carreira. A gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento, tá, gente? Então, quinta carreira, dois pontos baixos e um aumento. Que no final vai dar doze pontos baixos. Lembrando que aqui a gente tá fazendo somente três vezes os aumentos, tá? Então, a gente não tá fazendo seis vezes, que é o comum nos amigurumis. A gente tá fazendo três vezes os aumentos, tá? Então, no final vai dar doze pontos baixos. Então, na quinta carreira, dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Que no final vai dar doze pontos baixos. Eu já tô finalizando o meu aqui. A gente já vê qual que é a próxima carreira. Pronto, finalizei o meu. Próxima carreira, que é a sexta carreira, vai ser doze pontos baixos, tá, gente? Então, doze pontos baixos por toda a volta. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês, tá? Prontinho, finalizei a minha carreira de doze pontos baixos. Próxima carreira, três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai dar, no final, quinze pontos baixos. Porque, lembrando, novamente, vão ser três sequências de aumento, tá? Não vão ser seis. Então, é três pontos baixos e um aumento. Novamente, três pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui a minha sétima carreira, então, ó. Tão vendo? Vai ser um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui. Vão ser três aumentos por toda a volta, tá? Então, carreira sete finalizada, de três pontos baixos e um aumento. Carreira oito. Vai ser quatro pontos baixos e um aumento. Que no final da carreira vai dar dezoito pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho, gente, finalizei, então, a minha oitava carreira. Que foi quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? No final, deu dezoito pontos baixos. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora sim, nós vamos começar com seis sequências de aumento, tá? Então, aqui, deixa eu marcar a minha carreirinha aqui, passar o fiozinho. Agora, vai ser dois pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Por toda a volta, que vai dar seis sequências de aumentos, tá? Que no final vai dar vinte e quatro pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, o meu gorrinho tá ficando assim. Agora, a próxima carreira, a carreira de número dez, vai ser três pontos baixos e um aumento, tá? Três e um aumento. Por toda a volta, tá, gente? Que no final vai dar trinta pontos baixos. Eu vou fazer o meu e depois eu volto com vocês. Essa, então, foi a minha última carreira de aumentos, tá? Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser da carreira onze, que é essa que a gente vai fazer agora, até a carreira dezesseis. Vão ser seis carreiras de trinta pontos baixos. Então, ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto pra mostrar como tá ficando, tá? Finalizada, então, aqui as minhas seis carreiras de ponto sobre ponto. E o nosso gorro tá ficando assim, tá? Agora, a próxima carreira vai ser quatro pontos baixos e um aumento, tá, gente? Essa é a carreira de número dezessete, tá? Então, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Prontinho, gente. Finalizei, então, a minha carreira de número dezessete com quatro pontos baixos e um aumento. Essa carreira finalizou com trinta e seis pontos baixos, tá? Agora, aqui, vai ser a última carreira em vermelho que a gente vai fazer, tá bom? Que vai ser ponto sobre ponto. A carreira de número dezoito vai ser trinta e seis pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, a nossa última carreira em vermelho do gorrinho, tá? Então, agora, a gente pode cortar o nosso fiozinho. Agora, nós vamos vir com a linha branca, tá? O que a gente vai fazer, deixa eu mostrar pra vocês, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui, ó, do gorrinho, tá? Que é o ponto bolha. Então, vamos lá. Pode tirar assim, ó, puxar. Aqui, eu terminei aqui, eu já puxei. Agora, a gente vai pegar o fio branco, tá? E já vai vir bem aqui, ó, no pezinho desse pontinho aqui. A gente já vem aqui, introduz a agulha e puxa o nosso fiozinho e dá um nozinho pra gente começar. Aqui, não precisa ficar muito atento aos detalhes, porque essa parte aqui vai ficar pra baixo, tá? O gorrinho vai ficar assim no Papai Noel. Então, essa partezinha vai ficar pra baixo, não vai mostrar tanto, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro ponto bolha. Como é que a gente vai fazer? E a gente já vai trazendo o fiozinho pra ir arrematando, tá? Então, ó, duas correntinhas. Laça o fio, introduz, puxa. Tira dois. Laça novamente, introduz. Puxa. Tira dois. Mais uma vez. A gente vai fazer isso por quatro vezes, tá? Puxa, tira dois. Aí, a gente ficou com quatro argolinhas na nossa agulha. O que a gente faz? Puxa e tira tudo, tá? Dá um pontinho. Aí, a gente vai pular um pontinho de base e vai vir no próximo. O que a gente vai fazer? A gente já vai laçar o fio, puxar, tira dois. Laçar, puxar, tira dois. Mais uma vez. Tirou dois. Ficamos com quatro argolinhas. Aí, a gente busca o fiozinho, puxa e tira tudo, tá? Pula um pontinho baixo de base. No próximo, a gente faz novamente isso, tá? A gente vai fazer por toda a volta do nosso gorrinho, tá? Então, ó, bem simples. Quando tiver com quatro, puxa, tira tudo, dá um pontinho e já vai pro próximo, tá? Pula um ponto baixo. No próximo, faz como se fosse um ponto alto, gente, ó. E puxa e não finaliza o ponto alto, só tira dois. E já vai, busca o fiozinho de novo, puxa, tira dois. Puxa, tira dois. Ficamos com quatro argolinhas. Aí, é só puxar e tirar tudo. Uma correntinha e assim a gente vai fazer por toda a volta do nosso gorrinho. Eu vou fazer aqui e depois de finalizado eu volto com vocês, tá? Prontinho, ó, fiz por toda a volta, então, tá? Pra finalizar aqui, o que a gente vai fazer? Uma correntinha. E aí, lembra das duas correntinhas que a gente fez aqui pra subir? A gente vai na segunda, introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Cortar um fiozinho um pouquinho longo, porque a gente vai costurar esse gorrinho na cabeça do nosso Papai Noel, tá? Gente, aqui o meu deu dezoito pontos bolha, tá? Dezoito. Mas se o de vocês der um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema, tá? Só se atentem, porque na hora de colocar na cabeça do nosso Papai Noel, ele tem que encaixar, tá? Ó lá, ele encaixa certinho. Então, aí, vocês se atentem a essa parte, tá? Mas, então, o nosso gorrinho já está finalizado. Deixa eu tirar a linhazinha daqui. Já está finalizado, o nosso gorrinho ficou assim, com o nosso pompomzinho, tá? E agora, a gente vai fazer a barba e o bigodinho dele, tá? Vou fazer a barba, então, eu estou usando a cor branco, tá? Como é que a gente vai fazer a barba? Deixa eu vir mostrar pra vocês, ó. A barbinha do nosso Papai Noel é assim, tá? Então, a gente vai começar com vinte e cinco correntinhas, tá? Então, a gente não vai começar com o anel mágico. A gente vai fazer vinte e cinco correntinhas. Eu vou fazer as minhas vinte e cinco correntinhas e depois eu volto com vocês. Prontinho, então, feito as minhas vinte e cinco correntinhas. Nosso cordãozinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pular este aqui, esse primeiro aqui a gente pula. Vem no segundo e faz um ponto baixo, tá? No próximo, outro ponto baixo. Agora, os quatro próximos, meio ponto alto, tá? Então, vão ser quatro meio pontos altos. Dois, três, meio ponto alto. Pra quem não sabe fazer. A gente laça o fiozinho, introduz, puxa e tira tudo, tá? Agora, a gente vai fazer uma sequência de doze pontos altos, tá, gente? Então, aqui, ó, doze pontos altos. Terceiro. Quarto. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Pronto. Fizemos, então, nossos doze pontos altos. Agora, a gente vai fazer novamente. Quatro meio pontos altos. Então, um. Dois. Três. Quatro. E sobra pra gente aqui, duas correntinhas, que a gente vai finalizar com dois pontos baixos. Prontinho. Finalizamos. Dá uma correntinha. Pra quem for costurar a barba no Papai Noel, corta um fio longo. Pra quem for colar, corta um fio curtinho, tá? Eu cortei um fio curtinho, porque eu vou colar, tá? Eu vou colar a barbinha do nosso Papai Noel. Mas, pra quem quiser costurar, é só cortar um fiozinho longo. Agora, nós vamos fazer o nosso bigode. Como é que a gente vai fazer o nosso bigode? A gente vai fazer o anel mágico, tá? E o anel mágico, a gente vai colocar um ponto pipoca aqui dentro do nosso anel mágico. Então, como é que a gente vai fazer? Duas correntinhas. E mais quatro pontos altos aqui dentro, tá? Dois. Três. Quatro. Pronto. Ponto pipoca, aí a gente puxa aqui. Vem aqui, ó, no comecinho. Onde a gente começou lá. Puxa, né? E fecha. Pronto. E aí, a gente dá uma correntinha. Pode cortar o fio, não precisa cortar um fio muito longo, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai finalizar o nosso anel mágico. A gente só vai dar uma apertadinha, porque a gente vai fazer o outro ladinho do bigode aqui deste outro lado do anel mágico, tá, gente? Então, como é que a gente faz? A gente introduz lá. Traz o fiozinho. Eu gosto de dar um nozinho, tá? Só pra ter a certeza de que ele vai ficar bem presinho. Não precisa apertar muito esse nozinho, tá? Pronto. Então, a gente deu um nozinho. A gente vai fazer igualzinho do outro lado, tá? Como é que a gente vai fazer? Sobe duas correntinhas e faz quatro pontos altos aqui dentro. Então, um, dois, três, quatro. Pronto. Larguece aqui o fio. A gente vem aqui no primeiro. Opa. A gente começou. Traz lá o nosso fio, puxa e faz uma correntinha. E pode cortar o fio e fica assim. Aí, a gente pode já fechar o nosso anel mágico, tá, gente? Depois que a gente fechou o nosso anel mágico, o que a gente vai fazer? Vai arrematar esses fiozinhos que sobraram, tá? Ó, como que ele fica. No Papai Noel, ele fica bem bonitinho. Olha. Ele fica bem altinho, tão vendo? Então, pra arrematar o fio, não tem muito segredo, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar as duas pontinhas, uma de cada lado. Porque como vai ser colado, então, eu venho, dou só um nozinho aqui. E corto o que sobrar do fio. Então, não aperta muito, tá? Não pode apertar muito. Depois eu dou um nozinho também com esse outro fiozinho aqui do anel mágico, que sobrou, né? Depois a gente deixa tudo escondidinho embaixo. Pronto. Aí, a gente pode cortar. E depois a gente vai colar. Então, nem vai aparecer esses fiozinhos aqui atrás. Então, assim fica o bigodinho do nosso Papai Noel. Pra gente fazer o rosto do nosso Papai Noel, tá? Eu tô usando a cor Macadâmia 3148, tá? Lembrando que eu vou deixar toda a lista de material aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Então, pra gente fazer o rostinho do nosso Papai Noel. Seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa. Seis. Perfeito. Agora, próxima carreira, não fecha todo o anel mágico, tá? Próxima carreira, seis aumentos, tá, gente? Então, segunda carreira, seis aumentos, que no final vai dar doze pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho. Finalizada. Então, aqui é a segunda carreira, agora a gente já pode fechar o nosso anel mágico, tá? Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? No final vai dar dezoito pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Finalizei, então, a minha quarta carreira, quinta carreira, quinta e última, né? Essa é a última carreira de aumentos, tá, gente? Então, a quinta carreira vai ser três pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a volta, que no final vai dar trinta pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, aqui a nossa quinta carreira, tá? Próximas carreiras, ponto sobre ponto, tá? Vão ser trinta pontos baixos por oito carreiras, tá, gente? Então, essa próxima carreira que a gente vai fazer é a carreira seis. A gente vai fazer da carreira seis até a carreira treze. Ponto sobre ponto, trinta pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês pra gente já colocar os olhinhos, tá bom? Bom, gente, então, aqui já tá, já subi as oito carreiras, tá? Agora, a gente vai colocar os olhinhos. O que que eu aconselho? Olhinhos com trava, tamanho. Esse é o tamanho sete, tá? Que eu acho que é um tamanho super bom. E tem o de tamanho oito, que também fica legal, tá? Então, deem a opção pra esse tamanho de olhinho, sete ou o oito, tá? Como eu não tinha aqui o sete completamente pretinho em volta, eu peguei o que tem o marronzinho na borda, tão vendo? É tamanho... Deixa eu dar pra ver... É tamanho oito esse olhinho, tá? Então, como é que a gente vai contar aqui as carreirinhas pra gente pôr? A gente finalizou aqui, então, a gente vai vir aqui na frente. Anelzinho mágico. A gente vai contar dez pra introduzir o nosso olhinho, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou introduzir o olhinho. Distância de um olhinho e outro. Quatro buraquinhos, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. No quinto, a gente introduz. Pronto. Ficou assim, porque aí depois vai vir o narizinho e o bigodinho dele, tá? Pra ficar assim, ó. Então, depois a gente é só colocar a travinha, tá? Que eu vou colocar, queimar aqui, como eu sempre faço, e depois eu volto com vocês. Bom, gente, então, depois de colocado, né, ó, queimado, né, a pontinha aqui dos olhinhos, e colocado já a travinha, o que a gente vai fazer agora, a gente vai começar as diminuições, tá? Então, pra carreira 14, vai ser três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Três pontos baixos e uma diminuição, que vai dar no final 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira 14 aqui, e depois eu volto com vocês, pra gente dar continuidade. Finalizada a carreira 14, vamos pra carreira 15, que vai ser dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui, e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, a nossa carreira 15, já tá fechando, então. Próxima carreira, carreira 16. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? No final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. E depois, eu já vou deixar aqui a próxima carreira, que vai ser só de diminuições. Mas antes, né, de fazer essa carreira, a gente vai ter que encher a cabeça do nosso Papai Noel. E aí, depois a gente faz seis diminuições e fecha com o anel mágico invertido, tá? Então, aqui não tem segredo. Pronto, ó, finalizei, então, minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu vou encher, deixar uma bolinha bem redondinha. Depois, eu vou fazer seis diminuições, depois que estiver cheio. E vou finalizar com o anel mágico invertido. Aí, eu volto pra gente montar. A gente vai fazer a montagem do nosso Papai Noel. Então, aqui tá finalizada a bolinha da cabeça, tá? O nosso gorro, o bigode e a barbinha. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar a cola universal da Círculo, tá? A gente vai precisar da cola, então, de alfinetes. Porque essa cola, ela não seca instantaneamente, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai marcar aonde que a gente vai colocar o bigodinho primeiro. Então, vamos lá. O bigode vai ficar mais ou menos aqui, né? Então, a gente vem e alfineta. Porque aí, depois, se caso a gente não gostar do lugar, a gente troca. Vou deixar o gorrinho lá de lado. A barba vai passar aqui por baixo, né? E a gente vai deixar ela aqui, porque aqui em cima, esse pedacinho aqui, o gorrinho vai tampar, tá? A gente põe ela aqui e põe ela aqui. Ela vai rodear toda a cabeça do nosso Papai Noel, tá? Então, ó. Tão vendo? Olha como fica. Depois, a gente vem com o bordado pra bordar a sobrancelha dele, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente já passa um pouquinho de cola aqui, ó. E já cola. Pra quem vai colar. Agora, pra quem vai costurar... Aí, é só vocês medirem mais ou menos aonde que vai ficar e costura, tá? Não tem problema nenhum. Vou passar a colinha. Vou passar na metade da peça e colar e depois eu venho e passo na outra metade, tá? A gente vem, coloca certinho aqui no lugar e coloca o alfinetinho pra ela colar. Pronto. Agora, a gente vem do outro ladinho, passa, né, no restante da barbinha dele, a colinha. Pode passar bastante, espalhar, tá, gente? Tem a opção de colar com cola quente também, mas aqui pra mostrar pra vocês... Fica mais fácil passar essa colinha aqui. Porque a cola quente não chega até aqui. E a gente vai e ajeita certinho. Só que a cola quente tem que tomar cuidado, porque onde colocou, ela colou e acabou. Não tem mais a opção de tirar, tá? A gente vem, eu coloco bastante alfinetinho, tá? Pra cola fixar bem. E o bigodinho, tá? Então, a gente vem... Tenta esconder... Esses fiozinhos que sobraram. Aqui mesmo no pontinho pipoca dá pra esconder. E aí, a gente vem e passa bastante cola. Pode passar bastante cola. E coloca o bigodinho do nosso Papai Noel no lugarzinho. E coloca alfinetes pra ele colar. Pra quem não tiver com muita pressa, o que que faz? Passa a colinha, deixa quietinho. Espera os cinco minutinhos, tá? Pra colar e depois volta a mexer. A gente pendurar na árvore. Esse fiozinho aqui, que é o encanto. O encanto slim da Círculo, tá? É slim, esse é o slim, porque ele é o pequenininho. Mas tem o fio encanto, que ele é um pouquinho mais grosso, tá? Pode ser ou esse encanto slim, ou o fio encanto. Um desses dois. Pra quem não tem nenhum desses dois, pode ser um pedacinho de fio também de linha amigurumi. Não tem problema nenhum, tá, gente? Bom, gente, voltei então pra gente colocar o nosso detalhezinho aqui pra prender na árvore. Gente, ó. Cortem um pedacinho de fio com palmo, assim. Primeiro a gente vai tirar o gorrinho dele, tá? Então, a gente não costura ainda o gorrinho. A gente vai ter que encontrar aqui o centrinho do nosso anel mágico invertido, que é aqui, tá? Então, a gente finalizou aqui, tão vendo? Esse aqui é o nosso anel mágico invertido. Então, a gente vai caminhar aqui na carreirinha da frente. Já vai inserir, puxar, tá? Ó. E dá um nozinho. É super simples de colocar. Esse nozinho a gente vai deixar dentro da cabeça do Papai Noel, pra não mostrar. Então, a gente vem, ó, dá um nozinho. Então, aí, depois de amarradinho, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar até ele entrar aqui dentro, tá? Vem com a ajuda de uma agulha, vem puxando até... Ele entrar todo aqui dentro. Essa aqui é a reta certinha, pra ele ficar, na hora que ele ficar penduradinho, ele ficar retinho na árvore, tá, gente? Então, essa aqui é a reta. Agora, a gente vem com o gorrinho novamente. Coloca na cabeça do Papai Noel. Agora, a gente vai ter que achar o fiozinho pra puxar. Mas, primeiro, eu vou endireitar o meu gorrinho aqui. Pra hora que a gente puxar, a gente já puxar e já sair na reta certinho. Agora, tão vendo que a gente dobrou aqui? Eu acredito que essa seja a reta certa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vim... Puxar o meu fiozinho aqui de dentro. E vou trazer ele pra fora, tá? Aí, a gente ajeita certinho o gorrinho. E puxa. E vê. Não é essa reta aqui, ó. Tão vendo? Ele ficou tortinho. Aí, o que a gente faz? A gente traz um pouquinho mais pra trás. Que no meu caso, ele ficou tortinho pra frente. Então, a gente traz a linhazinha pra trás. E vê. Pra mim, ainda não ficou legal. Não gostei. Então, a gente vem e traz mais um pra trás. Puxa. Traz. E vê. Pra mim, essa reta aqui ficou certinho. Ele fica retinho, tá? Então, eu sei que na hora que colocar ele na árvore, ele vai ficar retinho. Tá? Ele não vai ficar tortinho. Então, pra mim, ficou perfeito. Tá saindo aqui, gente, ó. Nessa pontinha aqui. É a mesma reta que o meu outro tava saindo, ó. Mas vocês vão olhando aí e vendo certinho, tá? A hora que vocês encontrarem a reta, colocarem assim de pé e vê que ele ficou retinho, certinho. Show de bola. A gente pode já finalizar. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer a costura do meu gorrinho, tá? Por toda a voltinha. Então, eu vou fazer a costurinha por toda a voltinha aqui. E depois eu volto com vocês, tá bom? Falei que eu ia fazer a costura, mas como tem muita gente que sempre me pede como que eu faço a costura... Então, eu vou fazer aqui com vocês. Opa! Então, pra quem quiser fazer a costura, que já sabe, fica à vontade, pode fazer do jeito que vocês quiserem. E pra quem é iniciante, vem comigo, que eu vou ajudar vocês a fazerem a costura. Combinado? Então, vamos lá. Então, a gente finalizou aqui, né? A gente vai fazer. Depois de encaixar o gorrinho na cabeça do Papai Noel, do jeitinho certinho que vocês querem... Ó, a gente vem aqui... Introduz a agulha e puxa, tá? Aí, depois a gente vem aqui na linhazinha do gorrinho, tá? Vem e puxa. Gente, eu tava costurando aqui, eu percebi? Olha aqui, a minha unha como ficou. Um pedacinho com base e um pedacinho sem base. Foi por causa da cola, tá? Então, vocês que tiverem com as unhas pintadas, tomem cuidado, porque aonde essa cola rela, ela arranca o esmalte, tá? Só uma dica aqui. Bom, então, vamos lá continuar a costura. Aí, a gente pegou o do gorrinho, a gente vem no do ladinho, introduz a agulha, né? Do ladinho da cabeça do Papai Noel, introduz a agulha e puxa. Aí, a gente vem no próximo do gorrinho. Puxa. Aí, a gente vem no próximo da cabeça do Papai Noel. E assim, vai ser a nossa costura por toda a volta, tá? É um no gorrinho e um na cabeça do Papai Noel. Prontinho, gente. Então, eu fiz a costura por toda a volta do nosso gorrinho do Papai Noel. E agora, a gente vai fazer o bordadinho do nariz, tá? Então, vamos entrar lá. Num pontinho aleatório. E eu quero sair bem no meinho aqui, ó. Do pontinho. Tá? Então, vamos sair no meio do pontinho. Depois dessas fibrinhas, a gente puxa tudo com a pinça e tira, tá? Agora, a gente vai pular um, dois buraquinhos e vai introduzir no meinho do ponto. Tão vendo? E agora, a gente vai bordar. Então, é só vai e vem, tá? Agora, não tem erro. Agora, a gente faz umas quatro, cinco voltinhas, tá? Pro narizinho ficar bem cheinho do nosso Papai Noel, tá? Pra ficar o narizinho bem gordinho. Depois, a gente vai passar também um blushzinho nas bochechinhas, pra deixar a bochechinha ousadinha, tá? Então, vamos primeiro bordar o narizinho. E a minha quarta volta. Opa, enroscou tudo aqui atrás. Quarta voltinha. E a quinta e última voltinha que eu vou dar no narizinho, tá? Então, a quinta e última voltinha eu já introduzo lá e saio aqui pra arrematar. Prontinho. Depois, se ficou algum fora, é só ir ajeitando com a agulha mesmo, tá, gente? Eu já vou tirar os meus alfinetes, porque eu acho que já ficou tempo demais aqui pra colar a borbinha e o bigodinho. Vamos tirar, então, todos os alfinetinhos. Pronto. E ele tá ficando assim, tá? Essa linhazinha aqui é daqui do gorrinho que eu puxei pra arrematar depois. O gorrinho, como é que a gente vai fazer pra ele ficar dobradinho? Eu puxei a linhazinha, tão vendo? Mas eu vou passar um pouquinho de cola também pra deixar coladinho, tá? Então, coloca um pouquinho de cola lá, ó. Vamos fechar a cola. Coloca um pouquinho de cola e a gente pega o alfinetinho. Coloca uns dois alfinetinhos só pra segurar. Pra poder secar, tá? E aí, a gente arremata. Eu vou arrematar esses fios, então, que é o fiozinho da costura, esse branquinho e esse vermelhinho do gorrinho. E o fiozinho do narizinho. Eu vou arrematar, depois eu volto com vocês. Pronto, gente. Já arrematei, então, todos os fiozinhos, tá? Agora, olha a diferença de olhinho, gente. Esse é o olhinho tamanho 7 e esse é o olhinho tamanho 8. Como que um olhinho pode fazer tanta diferença, né? Então, agora, a gente vai pintar as bochechas do nosso Papai Noel. Eu tô usando aqui um blushzinho que eu tenho aí. É muito, muito antigo, tá? Então, eu uso ele pra pintar. O que a gente vai fazer? Vai pôr um pouquinho de blush no pincel e vai vir aqui, ó. Na bochechinha dele. E vai depositar o blushzinho dos dois ladinhos da bochechinha dele. Deixar bem vermelhinho. Isso é opcional, tá? É pra quem quer fazer. E pra quem não quer também, aí fica a critério de vocês, tá bom? E agora, a gente vai fazer o último passo, que é a sobrancelha do nosso Papai Noel. Agora caiu o blushzinho rosa aqui. Pronto. Então, pra fazer a sobrancelha, a gente vai entrar lá igualzinho a gente fez pra fazer o narizinho. Entra num pontinho aleatório, tá? Lá atrás, puxa. Eu tô usando a linha Anne pra bordar a sobrancelha dele, tá? É uma linha um pouquinho mais fininha. Sai aqui do ladinho e entra lá em cima. E puxa. Tão vendo? Já saiu aqui em cima. Eu tô fazendo bem na bordinha aqui, bem rentezinho. Ó, o gorrinho, porque eu costurei o gorrinho bem baixo, tá? Aí a gente pulou um. Introduz aqui no cantinho, ó. E já sai aqui pra arrematar. E puxa. Vamos ver como ficou. Se vocês gostarem do resultado. Eu gostei da sobrancelha dele. Beleza, só arrematar aqui. Então, gente, por aqui finalizamos mais uma videoaula. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz com muito carinho. Eu desenvolvi com muito carinho essa receita pra vocês. Pra quem gostou, comenta aí embaixo se vocês gostaram de fazer o Papai Noel. Se vocês acharam fácil, difícil. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.